Os prejuízos da cheia no interior do estado, em Manaquiri, comunidades estão isoladas e produção de batata doce fica comprometida. Em videoconferência, governador do estado e prefeito da capital discutem com a presidente Dilma Rousseff os efeitos da enchente no Amazonas. Medidas do governo federal serão anunciadas nesta quinta-feira em Manaus pelo ministro da Integração Nacional. Operação fecha o cerco contra ambulantes irregulares no centro da capital. 100 quilos de peixe vendidos de forma inadequada são apreendidos. Servidores federais fazem dia de manifestação em Manaus e engrossam campanha nacional da categoria. Amazonas será referência em transplante de fígado na região norte. Essas e outras notícias agora no Banicidade. Olá, muito boa tarde. Um dos maiores produtores de batata doce do estado, município de Manaquiri, também sofre com a cheia do rio Amazonas. Comunidades inteiras estão isoladas. Na área rural, várias famílias abandonaram suas casas. Quem não tem para onde ir, o único jeito é permanecer no local e esperar o fim da cheia. Para chegar no município de Manaquiri, distante 60 quilômetros da capital Manaus, vamos de voadeira em um percurso que dura 20 minutos. Depois, pela estrada, a viagem dura cerca de uma hora e meia. A via que corta o rio já está quase sendo invadida pela água. Muitas casas na beira da pista estão alagadas. As constantes chuvas na região têm contribuído para o aumento do nível do rio. Na sede do município, a água já invade a orla da cidade. Algumas ruas do centro foram interditadas. Mas a área rural do município foi a mais atingida pela cheia deste ano. Para chegar até as fazendas e comunidades que sobrevivem das plantações de batata, é preciso desviar o percurso da viagem, seguindo pelos furos de rio. O nível da água atingiu a copa das árvores. Em algumas localidades, não há mais terra firme. A luz elétrica foi desligada para evitar acidentes. Os contadores de energia elétrica foram removidos. Nossa equipe tenta conversar com os moradores, mas a maioria abandonou as casas. Nesta aqui, portas e janelas estavam abertas, mas ninguém por perto. Quem não tem para onde ir, o jeito é permanecer no local. A situação por aqui só deve melhorar depois do mês de junho, quando inicia o período de seca. As plantações de 40 comunidades foram perdidas. Nesta formada por três ilhas, tudo está no fundo. Manakiri é o maior produtor de batata doce do Amazonas. Além de abastecer o estado, ainda leva a produção para outras partes do Brasil. Seu José perdeu quase tudo, a casa de farinha está no fundo. O gado foi removido para partes mais altas. E as plantações de batata estão no fundo do rio. O prefeito de Manakiri garante que 40% da produção rural foi perdida. Já tivemos 40% de perda da produção, porque com a enchente súbita, muito rápida, essas famílias não tiveram a oportunidade de extrair toda, de fazer a colheita de toda a sua produção. Além da plantação, o senhor José também é comerciante. Aqui é a taberninha dele, mas a água também já chegou aqui. Toda a mercadoria foi colocada aqui nas prateleiras mais altas. Só que o rio continua subindo cerca de 5 a 6 centímetros por dia. O medo de seu José é perder toda esta mercadoria. Ficou meio difícil agora, né? Ficou estreito o negócio que não tem mais quem compre, né? Os clientes foram embora. Foram. Dentro de casa, onde a água já atinge a janela, algumas tábuas estão sendo usadas como passarela. O fogão novo foi suspenso e agora está sendo pouco utilizado. Com a plantação no fundo do rio e o comércio alagado, falta dinheiro para preparar comida para as 10 pessoas que moram na casa. Sem contar a preocupação com os netos que não sabem nadar. A última chance é até a janela, né? Passar da janela, nem pode mais ficar. Com ou sem ajuda, os moradores das áreas atingidas pela cheia aguardam apenas o fim do grande fenômeno. E as medidas do governo federal para minimizar os efeitos da cheia no Amazonas serão anunciadas nesta quinta-feira em Manaus pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Esta manhã, o governador Omar Aziz, o prefeito amazonino Mendes e a presidente Dilma Rousseff se reuniram por meio de uma videoconferência para discutir os impactos da enchente que atinge milhares de famílias em todo o estado. A reunião aconteceu a portas fechadas na sede do governo, na Compensa, a zona oeste da capital. Logo após a videoconferência, o governador Omar Aziz disse que a presidente Dilma Rousseff está preocupada com a situação das famílias afetadas pelo enchente, um prejuízo que já ultrapassou 30 milhões de reais. Então há uma preocupação muito grande nos serviços que se são prestados na cidade de Manaus também. Não é só o problema das pessoas que estão, que já é um grande problema, as pessoas que estão com as suas casas alagadas, mas também serviços de transporte, de fornecimento, de serviços que a cidade de Manaus hoje diariamente dá. Pelo menos 70 mil famílias estão sendo atingidas pela cheia em todo o Amazonas. Hoje, a cota do nível do rio chegou a 29 metros e 57 centímetros. Falta apenas 20 centímetros para o rio alcançar a marca histórica de 2009, quando registrou 29 metros e 77 centímetros. Ainda segundo o governador, o presidente não falou em disponibilizar recursos, mas disse que não vai medir esforços para ajudar as famílias. Ela se colocou à disposição do governo e do prefeito Amazonino Mendes e amanhã estará chegando uma equipe aqui, comandada pelo ministro da integração e com isso a gente espera que a gente possa resolver problemas que estão causando, principalmente na área de saúde. O prefeito Amazonino Mendes também falou do programa SOS Enchente, que seria oficializado ontem e que vai envolver sete secretarias. Segundo o prefeito, os trabalhos já começaram e a estimativa é que sejam gastos 16 milhões de reais com o programa. Que vai ser o universo, um exército de mais de 3 mil pessoas, como nunca se fez nesses momentos na cidade de Manaus. O que mais me parece que está preocupando lá a área federal, lá com a presidenta do Ministério da Saúde, que é exatamente o lixo. As providências estão sendo tomadas, já nós estamos quintuplicando a atividade, com coleta, com arrastão, com concha. Nossa, eu acho que nós vamos, só nós, vamos retirar mais de 100 toneladas dia. A meta do governador é que com a conclusão das obras do Prozamin até o fim deste ano, as famílias que moram hoje nas áreas alagadas não sejam mais prejudicadas com a próxima cheia. E por causa da cheia, o Igarapé do Mindu já começou a transbordar, prejudicando o trânsito embaixo da Ponte dos Bilhares. Os motoristas devem ficar atentos, pois o trecho foi interditado. A alça inferior, que é utilizada como retorno para a Avenida Constantino Nery, agora está interditada nos dois sentidos por medida de segurança. Agentes de trânsito monitoram o trecho que está sinalizado. Durante a interdição, o retorno no sentido centro-bairro deve ser feito pela Avenida Constantino Nery, um quilômetro depois da ponte, no semáforo em frente à panificadora Núbia. No sentido bairro centro, o retorno pode ser feito pela Avenida São Jorge e Rua Arthur Bernardes. A alça só será liberada quando a água começar a baixar. E hora de conferir a previsão do tempo. nesta quinta-feira, o céu ainda fica encoberto por muitas nuvens, o que deixa o tempo nublado, com previsão de pancadas de chuva no norte, oeste e nordeste do Amazonas. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades do Estado. As temperaturas mínimas ficam em torno dos 22 graus em Parintins e Manaquiri e 25 graus em Manaus. Já as máximas chegam aos 31 graus na capital, 32 em Tabatinga e 35 graus em Barcelos. E em instantes aqui no Bande Cidade, os servidores federais aderem para a alisação nacional da categoria aqui no Estado. E ainda, 100 quilos de peixe vendidos irregularmente são apreendidos durante uma operação de retirada dos ambulantes do centro da capital. A reportagem a seguir aqui no Bande Cidade. A reportagem a seguir no Bande Cidade.